O que é o Colapso Mundial? O que é o Colapso Mundial? Portanto, ele autorizou mostrar o print da ameaça aqui no canal. Então, como eu digo, eu costumo dizer que somos uma família, aqui tem pessoas maravilhosas, pessoas legais, pelo menos a grande maioria. Aqui também tem muitos inscritos do amigo Bruno. É algo muito lamentável, deprimente, algo decadente. Então, eu quero fazer um aviso aos youtubers, se caso acontecer, com qualquer um de vocês para correr atrás. Mas, se acontecer comigo, na mesma hora eu vou na polícia. Na mesma hora, eu vou na polícia civil. A polícia é responsável por crimes de informática. Na mesma hora. Aqui na minha cidade tem. Esse tipo de coisa não pode continuar. Não se pode dar mole para esse tipo de pessoa. Ele foi ameaçado. Foram feitos calúnias e defamações. E daí eu quero falar para você também, que se acha esperto, que é maldoso, gosta de entrar no canal dos outros e insultar os youtubers. Coloque a barba de molho, porque para a polícia investigativa te encontrar é fácil, assim, ó. Muito fácil. Ainda mais com a tecnologia de hoje. Se você não sabia disso, fique sabendo. Você que é maldoso, que gosta de insultar o extremo, as pessoas que acham que não vai ser descoberto, é descoberto sim, senhor. Tá? Então pode ser a água de molho. Vou mostrar o print. Vou diminuir aqui o quadro. E vamos pegar a fonte. Ele fez um vídeo. chamado Nordeste, o começo do caos. Então eu recebi o seguinte comentário. Seguinte mensagem. Está bem aqui em cima de vermelho. Eu vou ampliar bem. Para vocês lerem. Vejam isso. Observem se isso é uma coisa legal. Isso é uma coisa bacana. Uma plataforma familiar. Uma plataforma de conhecimento. Uma plataforma boa, bacana. É legal esse tipo de conteúdo. Esse tipo de... De... De pessoa. Então o YouTube também, ele tem que... Começar... A se atentar para isso. O YouTube tem que criar também meios automáticos de refinar palavras. Nos comentários. Um exemplo. 20, 30 mil palavras. Que são... Relativos a insultos, palavrões. O YouTube pode fazer isso. Bloquear os comentários. Então se for dito essa palavra babaca. O comentário da pessoa não vai ser enviado. Porque vai ter... Vai estar bloqueado. Infeliz. Também. Se ele é bloqueado. Isso não é difícil de fazer. Portanto. Vejam isso. Prestem atenção. E não foi só o Bruno que foi... Que passou por isso. Muitos YouTube passam por isso. Um exemplo disso é o professor Alexandre Beley. Há mais ou menos um mês atrás. Ele se questionou disso. E ele foi ameaçado de morte também. É ameaçado de morte constantemente. Então esse vídeo é um recado. É um recado. Para esse pessoal maldoso. Que se acha esperto. Se acha inteligente. Só porque... Troca de perfil. Talvez é um homem. Usa um perfil de mulher. Uma mulher. Usa perfil de nome. Ou de mulher de homem. Bota uma outra foto. E acha que não vai ser localizado. Isso não só acontece no YouTube. Mas também no Facebook. WhatsApp. Troca-se... As fotos. E acha que está tudo tranquilo. Cria-se um perfil fake. No Facebook. Coloca outras fotos. Outros dados. Cidades e tal. E acha que não vai ser descoberto. Coloca um programa. Programas. Que dificultam a localização do IP. E acha que está resolvido. Mas não. A polícia brasileira é competente. Muito competente. Então se eu engano. Então essa pessoa que fez essa ameaça. ameaça. Aqui. Porque eu entendo da lei. Tem várias agravantes. Ameaça. Defamação e calúnia. No mínimo. No mínimo. Inclusive se tiver algum advogado no grupo. E assistindo esse vídeo. E quiser comentar. Deixar abaixo nos comentários. Eu acho de extrema importância. Então agora o Bruno. Já. Fez a queixa. E essa pessoa. Vai ser localizado. E. Essa pessoa. Deu mole. Deu mole. Simplesmente. Essa pessoa. Deu mole. E se falar isso comigo. Também eu vou correr atrás. Eu aconselho. Sugiro. Qualquer youtuber também. Receber uma mensagem. Desse porte. Para correr atrás também. Porque isso tem que acabar. É discriminação para tudo. Se não gosta do conteúdo do rapaz. É só se desinscrever. Não gostou. O cara falou que a terra vai acabar. E você tem medo. Não assiste o canal do cara. Se acha que o cara é mentiroso. Então não assiste. Assistiu por quê? É simples. A opção é desinscrever. É desinscrever-se. Tem essa opção. Até em vermelho. No canto direito. Inscrever. Ou desinscrever. E o Bruno tem meu total apoio. Meu total apoio. Assim como. O seu Roger também tem meu apoio. Outras pessoas mais também tem meu apoio. Porque eu sou a favor de paz. Porém. Se tiver que guerrear, vou guerrear. Se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos com temor. Então. Ou seja. Não pode achar barato. É muito constrangedor. Veja só. O que está escrito. Eu acho que está dando para todo mundo ler. Acredito que possa ser também inveja do rapaz. Pode ser um perfil falso. Então tem inveja do crescimento do canal do rapaz. E faz isso. A maioria dos casos é inveja. A maioria dos casos é inveja. Então é um alerta. É você que é maldoso. Usa perfil falso. Gosta de. Defamar os outros. Isso é fácil. Para a polícia localizar. E essa pessoa agora. Deu bobeira. Aí depois ela apagou o comentário. Não adianta mais. Você já tinha. Dado o queixo. Não adianta. Então eu vou aproveitar. Eu vou mostrar isso aqui. Crime cibernético. Vejam só. Esse crime pode ser perpetrado de diversas maneiras. Tais como disseminação de vírus. Jogar vírus também para os outros é crime. Que coleta e-mails. Para venda. Meio em distribuição de material pornográfico. Principalmente de menor fraude. Violação de propriedades e tal. Isso aqui. Insultos. Dirigidos a instituições, empresas ou pessoas. Isso é um crime cibernético. Artigo 147. Ameaça. Então simplesmente essa pessoa deu um tiro no pé. Agora vai ter que responder a lei. E não vai demorar não. É rápido. Vai ter que responder a lei. E vai ser bem feito. Tanto é que o Bruno conhece pessoas da polícia. Conhece delegados. O Bruno conhece advogados. Assim como eu conheço também. Aqui no próprio canal eu converso com diversos advogados. Com professores. Com militares. Também com delegados. Até mesmo de aposentados. Do civil. Das forças do exército. Das forças armadas. Então não estamos sozinhos. Estou deixando o recado. Para quem está de má intenção. Então simplesmente se a pessoa se enrolou. Se enrolou de bobeira. Ela vai ser localizada. Então realmente é uma coisa muito chata. Mas eu precisava falar disso. Realmente. Porque. As coisas não funcionam assim. O pessoal não concorda com o conteúdo. Não sai do canal. É melhor. Melhor do que falar isso. Ameaçar trabalhador. O Bruno é um rapaz trabalhador. O rapaz é técnico de informática. Na sua folga. Ele trabalha com o Uber. Chefe de família. Aí eu digo. Se não corre atrás. Se não corre atrás. Mas depois entra no Facebook. E ameaça a esposa dele. Daqui a pouco está ameaçando o filho dele. Então por isso. Que o mal. Tem que ser cortado pela raiz. Não pode dar mole. Por causa de inveja. Fica ameaçando os outros. Para mim. Isso pode ser inveja. Dependendo de quem seja. Vai ser localizado. Isso é inadmissível. Inadmissível. A plataforma do YouTube. É uma plataforma maravilhosa. Aqui no YouTube se aprende muita coisa. Muita coisa. É uma plataforma de entretenimento. Principalmente. Fazendo amizade. Fazendo amizades aqui. Só que tem pessoas. Que realmente. Gostam do caos. Gostam. De desavença. Pessoas mal amadas. Aí. Estou aí. Faz de tudo. Para tornar essa plataforma desagradável. É muito bom fazer live. Conversar com vocês. Chamar convidados. Aquele clima harmônico. Aquele clima bom. Uma plataforma que podemos assistir documentais. Eu praticamente nem vejo televisão. Eu fico focado no YouTube direto. Direto. Na televisão mais. Não tem nada que te educa. Nada. É só novela. Poxa. É só novela e jornal. Enche o saco. No YouTube não. No YouTube. Eu não quero aprender a... Um exemplo. A mexer no meu computador. Tem aulas. professores de informática ensinando como se faz manutenção no computador. Tem mecânicos mostrando como se conserta um carro. Então é uma plataforma muito boa. As pessoas usam essa plataforma para fazer defamações, ameaças de molde, de... Ameaças. Defama outros canais. Então. Observem isso. Vejam isso. Código Penal do Brasil tipica não apenas ameaça, mas qualquer ameaça de causar um mal, injusto e grave. É o artigo 147. Tá? Com punição de seis meses a um ano de detenção ou a uma multa. Ou a multa. Viram? O pessoal ficar detido seis meses de bobeira. Então por isso que eu tô dizendo que é importante. E quem avisa, amigo, é. Então quem avisa, amigo, é. Eu estou avisando primeiro. Eu estou avisando primeiro. Porque a intenção de muitas pessoas é qual? A intenção é fazer com que nós possamos desanimar do nosso trabalho. Estão tentando isso. Mas não vão conseguir. Não vão conseguir. Sempre que possível eu vou continuar com as pesquisas. É um trabalho, é um canal que desenvolve pesquisas astronômicas, climáticas, geológicas, ufológicas. Trata assuntos de profecias. Aqui no canal também tem perguntas de pessoas espiritualizadas. Gostam desses assuntos também. Tem aqueles que não gostam de de profecias. Mas respeitam. Então eles acham que as pessoas com más intenções acham que através dessas palavras dessas palavras odiosas que vão nos desanimar. Mas não vão conseguir. Simplesmente está dando um tiro no pato-pé. porque isso é crime. Ameaçava o professor Pelé também há um mês atrás. E ele correu atrás. Eu já estou com 17 minutos de vídeo. Caramba. Tem hora que eu falo bastante. Eu não concordo com alguma coisa. quiser fazer uma crítica uma crítica construtiva não a crítica ofensiva. É diferente. Tem a crítica ofensiva e a crítica construtiva. Ah, melhorar o som diminuir o quadro isso é uma crítica construtiva. Por que você não faz isso isso e isso? Isso é bacana. A crítica construtiva. Agora a crítica de defamação não. E ameaça também não. Não pode. E o youtuber também tem que ver isso. Tem que criar um dispositivo meio de barrar isso. Vou mostrar mais uma vez o print. Então, se tiver algum advogado e quiser comentar aqui nos comentários logo abaixo o rapaz ele só mostra o que está acontecendo. Mais nada. Mais nada. O sol não está batendo a nossa pele está queimando. Todo mundo está vendo isso. Ultimamente não tem tido fortes furacões? Qual o problema de mostrar isso? Eu não vejo problema nenhum nisso. É mostrar as condições climáticas falar sobre a astronomia qual o problema disso? Nenhum. A pessoa vai e fala uma coisa dessa. Eu não gostei nem um pouco. Se fizer comigo também vou correr atrás. Rápido. E a pessoa vai ter que pagar por isso. A lei vai atuar com rigor. Com rigor. Tá? Paz e luz a todos. Todos passam um tempo no domingo maravilhoso. Abençoado. E até a próxima. Sempre de olhos no céu e de olhos na terra de olhos em tudo arredor. Até mais.